Eu tenho certeza que se você jogava videogame em 2003, você escutava essa musiquinha enquanto via o seu carro. Olá, eu sou o Roberto II e bem-vindo a mais um 2Bits, um programa que, apesar de ser difícil, a gente vai até o final. No programa de hoje eu vou falar sobre algumas frustrações, às vezes por conta do jogo, às vezes por conta de tempo, às vezes por conta da minha própria burrice. Jogos que nunca zerei. A não ser que você seja um asiático virgem, eu tenho certeza que tem algum na sua lista que você nunca chegou ao final. Pra começar essa bela lista, vou falar aqui de um jogo clássico que muitas pessoas gostam, Metal Gear Solid. O primeiro jogo da série Metal Gear em 3D, pelo menos, você teve o Metal Gear lá no Nintendinho, não, Game Boy, eu acho. Foi lançado pra Playstation 1. Eu sou uma criança nintendista, cara. Cresci com Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, e aí adiante vocês vão sabendo. Então eu nunca tive um Playstation 1, o que dificulta um pouco pra eu zerar os jogos desse console. Mas eu jogava, às vezes, em casas de amigo ou quando um tio meu trazia o Playstation 1 aqui pra casa. Só que Metal Gear Solid é um jogo complicado, cara. Então pra uma criança jogar e zerar só indo em casa de amigo ou quando tem um videogame disponível, é quase impossível. Claro que tem um pouco de culpa minha nisso, além de ser burro, por acaso, você era uma pessoa muito jovem, né? Mas mesmo quando lançou o remake pra GameCube, eu não cheguei a comprar. Acho que até porque não foi um jogo que me marcou tanto, assim. Eu fui jogar de novo o Metal Gear Solid 4 e o 3. O 3 eu gostei muito, mas o 4 eu achei meio fraquinho. Entrando em outra categoria de jogo que nunca zerei, vou falar aqui de X2, Wolverine's Revenge. Mas algo assim. É um jogo que, na época de divulgação que o filme X-Men 2 ainda tava como X2, pra vocês terem noção, assim. Foi feito a toque de caixa. O gráfico desse jogo é horrível, a jogabilidade é horrível, dublagem é horrível. Tudo nesse jogo é horrível, cara. Só que eu sempre fiquei na dúvida se... Ah, toquei. Era um jogo da época e eu tô vendo com os olhos de hoje. Ou se realmente era ruim a ponto de me fazer não zerar. Acho que eu chegava na quarta, quinta fase desse jogo e parava, sabe? E eu vi que é ruim mesmo, cara. É feio. É embaçado o negócio. Não, sério. É pra vocês terem uma noção do bagulho. Olha o gráfico desse jogo Mequetrefe e compara com outros jogos, cara. Olha a diferença, maluco. Nessa mesma categoria cai Quest 64, outro jogo horrível que eu não consegui zerar por ser muito ruim. Eu não vou me estender mais porque eu já falei dele na hora suave e me dá trauma falar disso, cara. Um exemplo mais recente, já adulto, não tem mais desculpa de ser criança pra não zerar jogo. GTA V. Antes que vocês me joguem pedra, eu gostei do jogo. Ele não é bugado ou difícil ao ponto de me fazer largar e nem ruim. O grande problema foi que eu tinha o PlayStation 3 e ele queimou. E queimou antes de eu zerar alguns jogos, assim, uns dois ou três jogos do PlayStation 3 eu fiquei sem zerar. Entre eles, GTA V. Aí vocês vão falar, pô, mas tem GTA V pra PC. Bom, eu não tenho PC que preste. Ah, mas tem GTA V pra PlayStation 4? Eu não tenho dinheiro. Pobre é uma coisa triste. Mas, se você quiser ser uma boa, uma caridosa, uma boa gente, você pode me dar o jogo, né? Você pode enviar por correio, você pode me dar de presente na PSN, quem quiser adicionar aí Roberto Underline de segundo. E eu estou aceitando. Porque GTA é um jogo maravilhoso, um jogo sensacional e que eu não zerei porque eu perdi há mais tempo matando gente na rua do que fazendo as missões. Chegamos ao fim de mais um 2Bits, seu programa semanal, aquela dose diária pequenininha que vem para te alegrar. Você acha pouco o nosso conteúdo? Não se preocupe, o canal A Hora Suave vai vir com muito mais novidades nos próximos meses, cara. Você vai ter mais conteúdo, você vai ter mais gente integrando e eu prometo que se você não gostou, provavelmente você não vai continuar gostando. Você vai gostar. Então não se esqueça de dar o like no vídeo, assinar o canal, compartilhar com seus amigos e eu vejo vocês até a próxima semana. Legendas por TIAGO ANDERSON